Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é um dia especial e o Bob deixou um recadinho para vocês, ó. Vocês estão vendo o que ele deixou para vocês, ó. Olá pessoal. Feliz dia das mulheres lindas do Youtube. A TT Bob Olinda, arrasou! Gente, hoje é dia 8 de março de 2024, dia internacional da mulher. E o Bob veio para poder desejar esse dia maravilhoso. Na verdade, o Dia das Mulheres é todos os dias, não só hoje, mas todos os dias. E, como sempre, ele tá o quê? Passeando no quintal, passando na florestinha dele. Então, eu vou chamar ele pra vocês verem aonde que ele tá. Bob, vem cá! Como sempre, procurando, caçando gambá, caçando calango, é o que ele gosta, né, gente? Vou dar tchau a ele pra ver se ele vem. Bob, tchau! Tchau, Bob! Você fica porque ele vem, gente. Mas esse vídeo é especialmente pra vocês. Essas mulheres que toda vez estão comentando o vídeo do Bob, mandando beijo. Pra ele, dando dicas, né? E sempre elogiando o canalzinho. Então, gente, vocês é especial no canal do Bob, tá bom? Vocês são mulheres especiais, lutadoras, vencedoras. Independente das circunstâncias, vocês estão sempre aí participando. Isso é o que deixa a gente muito feliz. Especial ao Bob. Tá? Então, um beijo pra vocês. Tô tentando ver se ele vem. Ele tá vindo, gente. Ele tá vindo. Olha. Ele ameaça a vir, mas volta. Vem, Bob! Vem, vamos pra rua! Vem, vamos pra rua! Acho que tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, vamos correr nele, vamos correr nele, vamos correr nele. Vamos correr nele, vamos correr nele, gente. Vem, Bob! Vem desejar feliz dia das mulheres pra todas as mulheres do seu canalzinho. Vem, meu amor! Rápido. Rápido, Bob. Gente, ele achou alguma coisa ali. Bob, sai daí. Sai daí. Vai ter alguma coisinha aí que vai te morder. Sai daí. Vem cá, mamãe. Toma. Toma, Bob. Sobe, irmão. Para de futucar aí. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem, segura aqui. Aqui, toma. Toma aqui para você. Olha. Olha aqui, mamãe. Bob. Gente, ela é difícil. Aqui, toma aqui. Segura. Aqui, Bob. Gente, ele não quer mais segurar. Igual ele fazia antes quando ele era menorzinho. Agora ele está com as suas próprias autonomias. O que ele tem vontade, ele faz. Mas não beleza no nome dele, não. Então, gente, vai continuar curtindo, comentando. Se inscrevendo no canal. Tá? E até o próximo vídeo. Se o Bob estiver mais calmo, hoje ele está muito agitado. Bob, aqui. Vem cá, meu amor. Quer não? Ele está de olho, gente. No calango. Olha aqui. Ó. Calanguinho no muro. Está de doido para pegar o calango. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Celebre esse dia. Tchau, tchau. Tchau.